Nós estamos aqui hoje no Arouca Barra Clube com o Cabo Lucena, o 02 do presidente Bolsonaro, que o 01 é o presidente do motoclube, né? E eu gostaria de entender o que é a participação dos motoclubes em política, que é sempre que nós vimos o pessoal na moto afastado, a distância de política. Não sei se você dissesse aqui para os telespectadores do Última Hora. Uma ótima pergunta. E eu vou explicar exatamente o que nós estamos fazendo hoje na política. Lutando por nossa liberdade. Porque os motoclubes, os motoclubes do Brasil, de todo mundo, sempre lutaram para quê? Para ir e vir, ter liberdade e pegar sua motocicleta e ir para a estrada, irmão. Então é isso que a gente está fazendo aqui, não perdê-la. Porque se você perder a liberdade, esquece, não vai ter mais nada na sua vida. Isso é importante. A liberdade é um direito constitucional. Que às vezes a gente vem observando que isso tem sido mitigado, né? E o que você espera em relação a essa eleição de 2024? Quais são as suas expectativas e o pessoal do motoclube? O que tem sido falado aí em relação a essa eleição que está chegando? Então, agora em 2024, com as eleições municipais, os motoclubes e motociclistas estão abraçando o Ramagem. Porque o Ramagem é a nossa esperança de manter a liberdade. Para que a gente possa ir para as estradas, visitar pessoas, fazer novos conhecimentos. E é isso que a gente acredita. Que a gente possa manter a nossa liberdade através de Ramagem, através de Mandré Castrinho. Através desses políticos que hoje não estão pensando só em política e sim no cidadão, no cidadão dos seus municípios. E é nisso que os motociclistas estão acreditando hoje. Estão se envolvendo na política e coisa que não acontecia. Por quê? Porque Jair Messias Bolsonaro, capitão paraquedista, motociclistas. E aonde o nosso vice-presidente Valdir Ferraz, que iniciou, é o cara que deu conta para iniciar as motocicletas em apoio ao presidente Bolsonaro. Hoje, nós temos aí o Brasil acima de tudo no motoclube, que é 100% Bolsonaro, acreditando nas bandeiras. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Muito obrigado, Cabo Lucena. Vamos juntos aí. Uma boa tarde a todos.